Meu coração estava, pai, além de ferido, infectado, sujo. Eu fui acumulando, pai, aqueles traumas que eu nem sabia que eram traumas, e se instalaram no meu coração, na minha infância, quando eu estava na barriga da mamãe, na minha adolescência, juventude, quando eu me casei, quando vieram meus filhos, traumas que entraram no meu coração, até no momento inconsciente. E aí eu fui fechando-me, e fechando, eu fui sujando o meu coração, a minha alma. Obrigado, pai, porque igual Pedro, lavou para consertar as redes, o Senhor também foi derramando no meu coração, ao longo desses três dias, desde a missa de sexta-feira, com o nosso querido padre Alir, depois as orações, as pregações, diáculo Cleidmar, as celebrações, as canções. O Senhor foi lavando o meu coração. Eu sinto de fato um alívio, eu estou sentindo agora paz, estou sentindo um bem-estar agora, estou sentindo uma alegria interior. Canção Nova Play.com Assine já!